PIPOQUE Eu sou o pipoqueiro, do pipoque do amor Quanta saudade eu sinto, do pipoqueiro e da carrocinha Chamando sua freguesia, tocando o sino ele vinha Relembro suas brincadeiras, assim a todos conquistou Mas ele um dia partiu pro outro mundo e nunca mais voltou Quem quer pipoque eu dou, quem quer pipoque eu dou